Após a cirurgia nos Estados Unidos, a menina Laila está de volta a Santos. Agora ela continua o tratamento. A previsão é que daqui a dois anos, Laila consiga andar sem a ajuda de aparelhos. Laila voltou à rotina de fisioterapia hoje. E é na clínica da Unisanta que os próximos passos da pequena serão firmes em busca de seu sonho. Andar, fazer balé e surfar. Com a supervisão da professora Maria Clara e da formanda Caroline, Laila faz exercícios para fortalecer os músculos das pernas e dos braços. Os atendimentos vão acontecer três vezes por semana aqui e uma vez na piscina de hidroginástica. Nesse momento há indicação de um treino mais intensivo, com o objetivo de melhorar a força muscular dela, melhorar o alinhamento postural e trabalhar realmente o controle da postura e a mobilidade para ela. Muitas crianças têm sido tratadas aqui há bastante tempo e com respostas bastante importantes. Esse atendimento é oferecido gratuitamente para todas as famílias, não há nenhum custo. E o atendimento é feito pelos alunos que estão no final da formação, sempre com a orientação e a supervisão do professor responsável pela área. É muito gratificante, acho que eu venho acompanhando esse caso da Laila desde o ano passado, já acompanhei ela aqui na clínica, que eu sou do quinto ano esse ano, ano passado era do quarto, já acompanhava ela até então. E esse ano agora que ela voltou dos Estados Unidos, para mim é um prazer, é uma emoção até estar podendo atender ela, estar com essa responsabilidade enorme que a professora me deu. Mas farei o possível e até o impossível para que a Laila tenha uma boa recuperação. E isso vai, acho que, me acrescentar tanto profissionalmente como pessoalmente também. Laila nasceu com paralisia cerebral espástica, doença que impossibilita o movimento das pernas. Ela tem 11 anos e até então só andava de cadeira de rodas. Para realizar o sonho de andar, precisava fazer uma cirurgia, que só é realizada nos Estados Unidos, chamada risotomia dorsal seletiva. Mas o tratamento é caro, custa em torno de 185 mil reais. E para conseguir o dinheiro, Luciene, mãe da pequena, lançou a campanha Amigos da Laila. Desde outubro do ano passado, foram realizados eventos beneficentes. Com a quantia arrecadada, no mês passado, mãe e filha embarcaram para os Estados Unidos. A Laila fez a cirurgia exatamente um mês atrás, dia 29 de setembro. Ficou três dias deitada direto. E aí, na sexta-feira da mesma semana, já começou a fazer terapia lá. A primeira sensação que ela teve, quando eu coloquei ela na cadeira, ela falou assim, mãe, meu corpo está pesado, eu estou com um corpo novo. Foi a palavrinha que ela disse, assim. Mas foi muito boa a recuperação. Lá, eles dão uma progressão, assim, daqui seis meses, o doutor Parque quer um vídeo dela como ela estiver andando, seja com a muleta, seja com o andador. Mas ele falou que em um ano, ela já vai estar com a muleta. Pelo que ele viu, pelo que avaliou ela, em um ano ela está com a muleta. E dentro de até dois anos, ela pode estar andando até sem nada. Isso depende muito dela. Gente, muito obrigada mesmo. Eu finalmente consegui. Beijo.